Afirme o pé, companheiro E não é muito pacata, vou tratar meus inimigos do jeito que eles me tratam Tenho dó desse coitado, eu deixo que ele se bata Com sua língua nos dentes, com modas que desacata Na escada do sucesso, ele subiu dando rata A queda dele foi dura, no tombo quase se mata Não acerta mais o passo, está jogado Pra as baratas A verdade é cristalina, é igual água de cascata Essas modas de abater, é uma coisa muito chata Não fala mar dos colega, é uma coisa mais sensata Esse zioleiro invejoso, reclama da sorte ingrata Pros escravos da inveja, meu pagode é uma chibata No lugar onde eu canto, o povo todo me acata Sou querido das morenas, das loirinhas e das mulata Ganhei medalhas de ouro, não contando as de prata O Brasil inteiro fala, dos violeiros eu sou a nata Onde eu canto meu pagode, meu sucesso É na batata Sou um leão africano, quando dá um grito na mata Os bichos pequenos correm, e o arzinho vira lata No lugar que pisa o leão, cachorro não põe a pata Nossa coroa de rei, quero ver quem arrebata Nossos laços de amizade, é o nó que não desata Me criei em araçatuba, laçando potro e dando repasso Meu velho pai pra lidar com boi Desde pequeno guiou meus passos Meu filho, o mundo é uma estrada cheia de atalho e tanto embaraço Mas se você for bom no cipó Na vida nunca terás fracasso Com vinte anos parti, foi na comitiva de untar Inácio, senti o nome, aperta a garganta Quando meu pai me deu um abraço Meu filho, Deus lhe acompanha E são esses os votos que eu lhe faço E como prêmio do teu talento Lhe presenteio com este meu laço Por este Brasil afora fiz como faz as nuvens no espaço Vaguei ao léu conhecendo terras Sempre ganhando dinheiro aos maços Meu cipó entrei no dia, cobri a anca do meu picaço Foi o que me garantiu o nome De boiadeiro, punhos de aço De volta pra minha terra Viajava à noite com o mormaço Naquilo eu topei com uma boiada Beirando o rio vinha passo a passo Um grito de boiadeiro pedindo ajuda Cortou o espaço e eu vi o pião que ia rodando Saltei no rio com o meu picaço A correntez era forte, tirei o cipó da xinxa do macho E pelo escuro ainda consegui Laçar o pião por um dos seus braços Ao trazer ele na praia Meu coração se fez em pedaço Por um milagre que Deus mandou Salvei meu pai com seu próprio laço A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu Deus, onde está agora a mulher que amo Será que está sozinha ou acompanhada Só sei que aqui distante eu estou morrendo Morrendo de saudade dela No mundo de lágrimas Meu Deus, mande que o vento encontre com ela Pra dar minhas tristes notícias com seu açoite Dizer que por não estar abraçado por ela Eu choro meu banco escondido no colo da noite Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela Provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deusa da minha sina Minha estrela de ouro A CIDADE NO BRASIL Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela Provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deusa da minha sina Minha estrela de ouro Comprei um burrão ligeiro Lá pras bandas de Jaú Mandei fazer uma rei Na sola do coro cru Pra nós viajar cantando No Brasil de norte a sul Comprei uma viola boa Porque nós não lhes entoa Quando cantam cururu Enfrentei a vida dura Pra poder alcançar a glória Hoje eu entro nos bandas Sempre saio com a vitória Também sou compositor Faço moda na memória Dentro de uma cantoria Eu quero morrer um dia Mas deixo o nome na história A sina de um cantador É somente Deus quem dá Não adianta força ao peito Quem não nasceu pra cantar Eu canto sem fazer força Minha voz é natural Sou filho de Arassatuba Quero ver quem me derruba Nos torneio que eu entrar Não gosto dos invejosos A inveja matou Caim Sou um caboclo de verdade Foi do interior que eu vim Gosto de ajudar os colegas Do começo até o fim Falo de peito largado Sei que Deus vai dar dobrado O que desejam pra mim Vou contar a minha vida Do tempo que eu era moço E uma viagem que eu fiz Lá pro sertão de Mato Grosso Fui buscar uma boiada Isto foi no mês de agosto Meu patrão foi embarcado Na linha Sorocabana Capataz da comitiva Era o juca flor da fama Foi tratado pra trazer Uma boiada cuia-bana No baio foi João Negrão No turdinho Severino Zé Garcia no alazão No pampa foi Catarino A madrinha e o carrega A madrinha e o cargueiro Quem puxava era o menino Eu saí de lambari Na minha besta Eu saí de lambari na minha besta Ruana Só depois de trinta dias Que cheguei em Aquidauana Lá fiquei namorado De uma malvada baiana Ao chegar em Campo Grande Num cassino eu fui entrando Uma linda paraguaia na mesa Estava jogando Botei a mão na gibeira Dinheiro estava sobrando Ela mandou me dizer Pra que eu fosse chegando Eu mandei dizer pra ela Vá bebendo eu vou pagando Eu joguei nove partidas Meu dinheiro foi andando A lua foi se escondendo Vinha rompendo a manhã Aquela morena faceira Trigueira cor de romã Soluçando me dizia Muchacho Leva-me contigo Que te darei toda a minha alma Todo o meu amor Todo o meu carinho Toda a minha vida E os boiadeiros no rancho Estavam prontos pra partida Numa roseira cheirosa Os passarinhos cantava A minha besta Ruana Parece que adivinhava Que eu sozinho não partia Meu amor me acompanhava Eu parti de campo grande Com a boiada coiabana Meu amor veio na anca Da minha besta Ruana Hoje eu tenho quem me alegra Na minha velha chupana O que é feito daqueles beijos Que eu te dê Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas Que me fizeste Não se importando Não se importando Que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com outro Estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor Entre nós Pois tu sonhava Pois tu sonhavas Com uma riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado Muito sofrestes O meu desejo É que vivas melhor Vai com Deus Vai com Deus Sejas feliz Com o teu amado Tens aqui Um peito magoado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga teus passos Mas se tiveres Algum fracasso Crias que ainda Te posso ajudar Vai com Deus Vai com Deus Sejas feliz Com o teu amado Tens aqui Um peito magoado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga teus passos Mas se tiveres Algum fracasso Crias que ainda Te posso ajudar O sol nasce no horizonte Entre as florestas e os montes Despertando o jangadeiro Homem que não teme a morte O jangadeiro do norte Trabalha anos inteiro Sorta a jangada no mar Vai remando devagar Vai ficando a brancareia Fica as mates O palmideiro Diz adeus ao jangadeiro Suas folhas balanceiam Por ter sua devoção No tirar o pé do chão Ele faz sua oração Para se arredirar Ai, ai, pra enfrentar as ondas do mar Eu sou um pobre pescador Ajudai, ó meu senhor Ajudai, ó meu senhor Manda um anjo protetor Para o meu barbo guardar Ai, ai, pras ondas não me tragar E o sol já se despedindo Sobre as águas vai sumindo E as estrelas vão surgindo Fica as estrelas e o luar Ai, ai, sol, ele, Deus e o mar Ele volta carregado Com seu corpo já cansado Seu amor desesperado No seu ranchinho a esperar Ai, ai, ela se põe a rezar Lá vem o meu pescador Lutou com força e vigor Agradeço, meu senhor Por esta bênção me dar Ai, ai, já voltou para o meu lar Quem tem mulher que namora Quem tem burro empagador Quem tem a roça no mato Me chame, que jeito eu dou Eu tiro a roça do mato Sua lavoura melhora E o burro empagador Eu corto ele de espora E a mulher namoradeira Eu passo o couro e mando embora Tem prisioneiro inocente No fundo de uma prisão Tem muita sogra e crinqueira E tem violeiro e brulhão Eu arranjo advogado E a sogra encrenqueira Eu dou de laço dobrado E os violeiro e brulhão Com meus versos estão quebrados Bahia, deu Rui, Barbosa Rio Grande, deu Getúlio Em Minas, deu Juscelino De São Paulo, eu me orgulho Baiano, não nasce burro Gaúcho, é o rei das coxilhas Paulista ninguém contesta É um brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito Pra fazer outra Brasília No estado de Goiás Meu pagode está mandando O pazar do Vardomiro Em Brasília é um soberano No repique da viola Balancei o chão goiano Vou fazer a retirada E despedir dos paulistanos Adeus que eu já vou-me embora Que Goiás está me chamando O destino aqui me trouxe Cantar pra vocês eu vou Eu só trouxe coisa boa Foi meu sertão quem mandou No lugar que tem tristeza Eu vou levar alegria Vou levar sinceridade Onde existe hipocrisia No lugar que tem mentira Eu vou levar a verdade Vou levar amor sincero Onde existe falsidade Quando eu daqui sair Vocês vão sentir saudade A terra hoje balança Vou aguentar o balanço Quem espera sempre alcança Eu espero e não me canso Cantando a gente avança Para depois ter descanso Cheguei trazendo esperança Cantando em tempo de avanço Vou soltar o inocente Não tem culpa quem prendeu Vou castigar quem matou Vou rezar pra quem morreu Vou defender quem apanha Batendo em quem bateu Vou tomar de quem roubou Tirando o que não é seu Tirando o que não é seu Vou jogar com quem ganhou Vou jogar com quem ganhou Vou ganhar pra quem perdeu E para quem não tem nada Vou dar o que Deus me deu Se eu der tudo o que eu tenho Não acaba o que é meu A terra hoje balança Vou aguentar o balanço Quem espera sempre alcança Eu espero e não me canso Cantando a gente avança Para depois ter descanso Cheguei trazendo esperança Cantando em tempo de avanço No chão que eu pisei Você já pisei Você já pisou O ar que eu respirei Você respirou Amor 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 Que sofre E não reclama Amor 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 Eu destruí a sua juventude E acabei com sua saúde Fiz pra você todo o mal que pude Ainda sou o homem Que você ama O pranto que eu chorei Você já chorou O frio que eu passei Você já passou No quarto que eu dormi Você já dormiu A fome que eu senti Você já sentiu Amor meu velho amor Amor que sofre e não reclama Eu destruí a sua juventude E acabei com sua saúde Fiz pra você todo o mal que pude Ainda sou o homem Que você ama Minha casa é o mundo Não tem porta e nem janela É uma casa sem conforto Mesmo assim Eu gosto dela A parede é a serra Onde está dependurado O quadro da natureza Que por Deus foi desenhado Meu tapete é a grana Tem o céu como telhado De dia tem sol que brilha A noite céu estrelado Bem distante do asfalto Vou vivendo sossegado O perigo não me assusta Para trás não dou um passo Duas pera mato a bala Uma só e eu vou no braço Pra ter paz tem que ter guerra Precisando guerra eu faço Para o medo e a covardia Eu não vou deixar espaço Viva meu Brasil amado Eu estou de sentinela Sendo o filho dessa terra Morro lutando por ela O conforto da cidade É coisa que não me importa Minha luz é Deus quem manda Quero ver Quem é que corta Eu sou igual um rochedo Onde a bala bate e volta O punhal que tem dois cortes Batendo no peito em torta Eu nunca fui empregado Eu mesmo sou meu patrão Vivo alegre cantando Nas veredas do sertão Sou filho da liberdade Que matou a escravidão O perigo não me assusta Para trás não dou um passo Duas pera mato a bala Uma só e eu vou no braço Pra ter paz tem que ter guerra Precisando guerra eu faço Para o medo e a covardia Eu não vou deixar espaço Viva meu Brasil amado Eu estou de sentinela Sendo o filho dessa terra Morro lutando por ela Foi de repente que fiquei doente E aliás passando por ela Eu tive medo muito mal Uma doença tão impertinente Eu tive medo que fosse mortal Dentro do peito um constante tédio No corpo inteiro uma grande dor Na medicina não achei remédio Nem adianta procurar doutor É mal de amor que estou sofrendo Mas isto sofro com prazer Tem alguém que está percebendo E vai me restabelecer Sei que breve vou ficar sadio Mas para isto vou me repousar Quero deitar Quero deitar no leito bem macio O meu amor quem vai me medicar Meu tratamento será demorado E eu terei repouso absoluto Mesmo curado Mesmo curado ficarei deitado Tomando um beijo a cada minuto É mal de amor É mal de amor que estou sofrendo Mas isto sofro com prazer Tem alguém que está percebendo E vai me restabelecer É mal de amor que estou sofrendo Atiraram tanta pedra em meu caminho Que com elas construí o meu altar A lei divina manda só fazer o bem Para os inimigos no altar eu vou rezar Para aqueles que só sabem jogar pedras Como resposta peço a Deus para perdoar Deixei a minha terra Sofrendo igual um cão Meu travesseiro foi pedra Meu travesseiro foi pedra Minha cama era o chão Meu lençol foi o sereno Cobertor à escuridão Eu só levei muitos tombos Sem ninguém me dar a mão Mas cheguei onde queria Para quem me fez covardia Peço a Deus para dar o perdão Eu engoli muita mágoa De parente até de irmão Chorei por causa de um doce Quando custava um tostão Não perdi a esperança Nem matei minha ilusão Andando com Deus na frente Vence toda ingratidão É este o preço da glória Pra deixar o nome na história Pisei por cima de leão Música 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 Na solidão do meu peito O meu coração reclama Música Música Eu sei que você também, na mesma sina se queixa Querendo viver comigo, mas o destino não deixa Que bom se a gente pudesse arrancar do pensamento E se botar a saudade na noite do esquecimento Mas a sombra da lembrança é igual à sombra da gente Pelos caminhos da vida, ela está sempre presente Vai lembrança e não me faça Querer um amor impossível Se o lembrar nos faz sofrer, esquecer é preferível O que adianta querer bem alguém que já foi embora É como amar uma estrela que foge ao romper da aurora Arranque da nossa mente Horas distantes vividas Longas estradas que um dia Foram por nós percorridas Apague com a mão do tempo Os nossos rastros fechados Como flores que secaram No chão do nosso passado Maria viola me conhece Que eu não posso cantar só Ai, se eu sozinho canto bem Junto eu canto mear Ai, vai chegando o meio de agosto Bem pertinho de setembro Os passarinhos cantam alegre Por ver as matas florescendo Ai, eu não sei o que será Que já vai me entristecendo Passando tantos trabalhos De baixo de chuva e sereno Eu não como e não bebo nada Vivo triste e padecendo Ai, pra um coração de quem ama O alívio é só morrendo Ai, ai, ai Ai, quem já teve amor na vida E por desventura perdeu Não deve se lastimar E fica triste como eu Pois eu também já tive amor Mas não me correspondeu O desgosto no meu peito Que ser inquilino meu Mas eu tenho essa viola Que foi enviada por Deus Ai, que só me traz alegria E as tristezas rebateu Ai, ai, ai Ai, a viola me acompanha Desde quinze anos de idade Ela é minha companheira Nas minhas contrariedades Faço moda alegre e triste Conforme a oportunidade Esse dom de fazer moda Não é querer e ter vontade Tem muita gente que quer Mas não tem facilidade É um dom que Deus me deu Pra desabafar saudade Ai, ai, ai Ai, pra aprender Cantar de viola Primeiro estudo que eu tive Aprendi com um violeiro velho Que fazia a moda impossível Pois eu sou um violeiro novo Mas também quero ser terrível Faço modas de gente boa E de alguns incorrigíveis Todas modas que eu invento Tocou por régua, prumo e níveis Vai pensando bem um violeiro Com prazer no mundo vive Ai, ai, ai Vou contar o que eu nunca vi Pro sertão e pra cidade Nunca vi Nunca vi guerra sem tiro E nem cadeia sem grade Nunca vi um prisioneiro Que não queira liberdade Nunca vi mãe amorosa Do filho não ter saudade Nunca vi homem pequeno Que ele não fosse papudo E eu nunca vi um doutor Fazer falar quem é mudo Nunca vi um boiadeiro Carrega dinheiro miúdo Nunca vi homem direito Vista e garça de viludo Eu nunca vi um carioca Que não fosse pão sambista Nunca vi um pernambucano Que não fosse pão passista Nunca vi um paraibano Que não fosse repentista Nunca vi um deputado Apanhar de jornalista Eu nunca vi um paulista Da vida se marvizendo Nunca vi um paranaense Que não esteja enriquecendo Eu nunca vi um paulista Eu nunca vi um baiano No facão sair perdendo Eu nunca vi um mineiro Da luta sair correndo Nunca vi um catarinense Depois de velho aprendendo Nunca vi um mato grossense De medo andar tremendo Eu nunca vi um gaúcho Pra laçar precisar treno Eu nunca vi um boiano Por paixão beber veneno Nunca vi um fazendeiro Anda em cavalo que manca Pra fechar boca de sogra Não vi chave, não vi tranca Pra terminar meu pagode Vou falar botando banca Quero ver meus inimigos Levantar bandeira branca Eu não caio do cavalo Nem do burro e nem do gaio Ganho dinheiro cantando A viola é meu trabalho No lugar onde tem seca Eu de sede lá não caio Levanto de madrugada Rebebo bingo de orvalho Chora a viola Não como gato por lebre Não compro cipó por laço Eu não durmo de butina Não dou beijo sem abraço Fiz um ponto lá na mata Caprichei e dei um nó Meus amigos eu ajudo Inimigo eu tenho dó Chora a viola A lua é dona da noite O sol é dono do dia Admiro as mulheres Que gostam de cantoria Mata a onça Beba o sangue Fura a terra E tira o ouro Quem sabe aguenta a saudade Não aguenta desaforo Chora a viola Eu ando de pé no chão Piso por cima da brasa Quem não gosta de viola Que não ponho pela em casa A viola está quinino O cantado tá de pé Quem não gosta de viola Brasileiro bom não é Chora a viola Brasileiro bom não é Que não gosta de viola Que não gosta de viola E me lembra E me lembra A viola está quinino Não vai ter A viola está quinino Eu ando de pé Eu ando de pé Nasci como nasce qualquer vagabundo Não sei nem conheço quem foram meus pais Cresci nas tabernas ao som das garrafas Pescando de linha na beira do cais Eu estando em casa faço e aconteço Saindo na rua eu já vou brigar Respeito famílias, crianças e velhos Gosto quando um bamba me vem provocar Eu bato pandeiro, puxo uma cuica Arranho cavaco e sopro um pistão Porém o que mais me diverte e alegra São as harmonias do meu violão Eu tenho uma lira de jacarandá Tomei de um bamba numa serenata Quando ele cantava na porta da mata Tomei-lhe o violão e também a mulata Moro no cortiço lá na barra funda Os meus aluguéis não posso pagar O meu senhorio me faz cara feia Estou vendo que logo nós vamos brigar Mudar-me não quero, dinheiro não tenho Trabalho e dureza o batente me cansa Posto que o recurso é meter-lhe o cacete E a minha navalha vai entrar na dança Adeus meus amigos, fiéis companheiros Marim, marinheiro, chiquinho e pereira Adeus pé de ferro e mestre Anastácio Paulinho, boquita e mané capoeira Recebo um abraço desse bom amigo Que hoje está velho, sua vida mudou Saudade gostosa da boa mocidade Tempinho gostoso que foi e não voltou Trago na lembrança quando era criança Morava na roça, gostava da troça Do monjolo, d'água, da casa de tábua Quando o sol saía invernado Eu subia pras vaca leiteira Tocar na mangueira Fui moleque, sapeca, levado da breca Gostava da viola, ainda ia na escola Eu ia todo dia Numa égua turdia Com 15 anos de idade Mudei pra cidade, saí da escola Era rapazola, deixei de estudar Fui caixeiro num bar 30 mil reais por mês pra servir os freguês Vendendo cachaça, durando ruaça Pra mim só foi boa Minha patroa vivia amolado com meu ordenado Trabalhei sete meses Recebi só uma vez Eu não via dinheiro Entrei de pedreiro pra prender ofício Mas foi um suplício Sol quente, danado, embolsando o telhado A escadeira doía Eu me arrependia Mas não tinha jeito Era meter os peitos No duro enfrentei Não me acostumei Só um pouco retaco Meu físico é fraco Só falar no trabalho Quase que me desmaio Tive grande impulso Com outro recurso A viola é tão fácil É só mexer nos traços Fazer modas boas Quando o povo enjoa Fazer modas dobradas E selecionadas Para as festas que for Não passa calor Evitar de beber Pra vós não perder Dinheiro no bolso Vem com pouco esforço Neste meu céu de anil Divertindo o Brasil O meu primeiro pagode Uma bomba que subiu Foi o pagode em Brasília Foi o pagode em Brasília Que até hoje não caiu Nasceu no som da viola Está no som do bandeiro Lá na casa do Ibope Lá na casa do Ibope Fala o pagode primeiro Nasceu em três corações Aquele que é o rei da bola Rei no pagode Rei no pagode nasceu No braço desta viola Meu pagode é um rochedo É pedreira que não rola Quem diz que o pagode Cai da noite da caixola Querendo tirar a pinta Que tem na pena da angola O pagode verdadeiro Tem que ter som de viola Nasceu em três corações Aquele que é o rei da bola Rei no pagode Rei no pagode Nasceu no braço desta viola Meu pagode está temendo No salão e no terreiro Tá na boca do caboclo Luta no pé do patoqueiro Eu já tô desconfiado E até Deus é pagodeiro Carnaval é quatro dias Meu pagode é o ano inteiro Nasceu em três corações Aquele que é o rei da bola Rei no pagode Rei no pagode Rei no pagode Nasceu no braço desta viola Eu tenho um bom protetor Que me segue todo dia Eu tenho um bom protetor Que me segue todo dia Nossa paz, nosso sossego Só quem dá é o nosso guia Nossa paz, nosso sossego Só quem dá é o nosso guia Quando eu saio de casa Eu deixo uma vela acesa Pra chamar só alegria Combater toda tristeza A proteção do meu guia É minha maior riqueza Só quero amor e saúde E bastante pão na mesa Só quero amor e saúde E bastante pão na mesa Eu tenho um bom protetor Que me segue todo dia Eu tenho um bom protetor Eu tenho um bom protetor Que me segue todo dia Nossa paz, nosso sossego Só quem dá é o nosso guia Nossa paz, nosso sossego Só quem dá é o nosso guia É Deus quem manda no mundo Que se salve quem puder Só sai vencedor na terra Quem bom protetor tiver Minha porta ninguém abre Ninguém fecha meu caminho Muita gente me vê só Mas eu nunca estou sozinho Muita gente me vê só Mas eu nunca estou sozinho Muita gente me vê só Mas eu nunca estou sozinho Minha porta ninguém abre Ninguém fecha meu caminho Minha porta ninguém abre Ninguém fecha o meu caminho Eu tenho um bom professor Eu tenho um bom protetor Deus me segue todo dia Mas eu tenho um bom dia Meu bom dia Muita gente me vê só Eu tenho um bom dia Tchau Eis Ah, recebi um convite Veio de três coração Pra ir cantar de viola Com mais outros por gazão Vamos chegando, era tarde Era noite de São João De longe ouvia a fogueira E os estalos dos rojão Gostamos daquele povo Do modo e da educação Divertimos a noite inteira Com grande satisfação Fandango estava animado Tinha seis violeiros bão O sapateado fazia Levanta a poeira do chão O sol já vem despontando Abre a porta do salão Não é que eu tenha pressa De deixar sua função Eu sou um rapaz sorteio Pra trás não deixo pensão É dispensar os casados Pra cuidar da obrigação Adeus estado de Deus Adeus estado de Deus Minha Não sei quando eu volto não Levarei muita saudade Ai, ai, ai Deixar em meu coração Deixar em meu coração Chega pra cá, rapaziada Vamos reunir os por gazão Faça uma roda bem feita No meio deste salão Vou repicar minha viola Pra nós bater o pé no chão É o último sapateado Pra despedir da função É o último sapateado 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sofro tanto e reclamo Que juro, minha querida Vou terminar minha vida Nos braços de quem eu amo Oh, paixão Nos braços de quem eu amo Nosso amor não tem limite Não sei onde vai parar Quando mais você me ama Mais eu quero te amar Uma dor de cotovelo Machuca eu e você Somos dois apaixonados Vive alguém ao nosso lado Fazendo a gente sofrer Oh, paixão Fazendo a gente sofrer O nosso caso de amor Está correndo o perigo Mas quem tem anjo de guarda Não cai nas mãos do inimigo Somente as forças ocultas Poderão nos castigar Mas amar não é pecado Deus está do nosso lado Ninguém vai nos separar Oh, paixão Oh, paixão Ninguém vai nos separar No lugar que tem violeiro Irmãos catireiro Eu me sinto bem Gosto do caterete Canto com prazer E cururus também Gosto da moda Campeira Xote Rancheira Como ninguém Pra completar a coleção Vejo o batidão Que o pagode tem Vamos mostrar para o povo Esse estilo novo Especializado Cantar com prazer Nós pode Porque o pagode Já está famado É bonito a gente ver Dois pinhos gemer Bem arredicado Misturado no dueto Do nosso peito Bem afinado Não se aprende Não se aprende nas escolas Tocar da viola e os desembaraços Veja só quanta beleza É por natureza o cantar nos passo Você diz que é cantador O primeiro meia pataca Da sua marca tem mais de cem Amigo canto e direita E note os defeitos que você tem No nosso Brasil glorioso No nosso Brasil glorioso tem o famoso O rei é pelé Você canta e não entoa Reis tem coroa Firme seu pé Você talvez não conhece o veneno que as cobras têm Pois elas quando dá o bote Pois elas quando dá o bote balançam o guiso também A cascavé traiçoeira quando ela quer se vingar Balança o guiso contente na hora dela pegar A urutu é perigosa E ruim não se manifesta É cobra tão venenosa que traz uma cruz na testa Jaracuçu Deus nos livre quando ela chega a ficar Deixa o sinal dos seus dentes e a cicatriz no lugar Mas eu lhe digo a verdade Por cobra eu já fui picado Por cascavé e caninã na urutu este malvado E toda já me livrei desse veneno amargura Existe um contraveneno por isso tudo se cura Mas tem uma cobra no mato Capocla lá do sertão Que traz veneno nos olhos e ataca no coração Desta uma vez me picado Um dia só por maldade Que ainda trago veneno na cicatriz da saudade Já vai fazer quase um ano Que eu deixei o meu sertão Por um veneno nos olhos e atingiu meu coração Uma cabocla do mato Que tanto mal tem me feito Uma olhada me deu Foi um veneno perfeito Esta cobra venenosa Cobra e forma de gente Talvez a mais perigosa Pode matar de repente Procurei tantos remédios Andei por toda a cidade Mas qual o que não existe Nada que cure a saudade Agora vou repetir A história mais dolorosa Esta cabocla do mato É a cobra mais venenosa É a cobra mais venenosa Fazer moda é meu vício Viola é minha cachaça No batido do pagode Meus dedos não embarazam Quando eu passo a mão na viola Faço levantar fumaça O pagode no momento Tá sendo o dono da taça Porque o povo está gostando Eu também tô caprichando De vez em quando sortando Um pagode bom na praça A sina de um cantador É somente Deus quem traça Pra ser um bom violeiro Não pode fazer ruaça Precisa deixar o nome No lugar aonde passa Só cantando modas boas Pra agradar a grande massa Da sorte nós não reclama Eu zelo por nossa fama Aonde o povo me chama Tem pagode bom na praça Quem quiser cantar pagode Mostre sangue, mostre raça Se não for pra ser bem feito É só vocês que não faça O batido do pagode Eu ensino até de graça Quem canta pagode certo Pode crer que não fracassa Meu pagode é brasileiro Dá nome pra violeiro Quem quiser ganhar dinheiro Põe pagode bom na praça É preciso ter amor Na profissão que abraça Tem um capricho comigo Levo ele por pirraça Moda roubada e eu não gravo Nós não pega e nem não laça Vou lutar com meus colegas Luta limpa sem trapaça Minha viola nunca falha Ganhei flores e medalha E o troféu chapéu de palha Com pagode bom na praça Viola minha viola Cavalete do pau preto Morro com você nos braços De joelho lhe prometo Viola minha viola De jacaranda e canela Na alegria ou na tristeza Vivo abraçado nela Minha viola divina Eu ganho a vida com ela O quadro da Santa Ceia Doze apóstolos tem Minha viola não é santa Tem doze cordas também Doze meses tem o ano Doze horas tem o dia Doze horas tem a noite Esta noite é de alegria Esta viola divina Já me deu o que eu queria Não aprendi a fazer guerra Na escola de cantoria Fazer guerra é muito fácil Quero ver fazer poesia Com esta viola divina Para um pedido vou fazer Para Deus matar a morte Para o cantador não morrer Enquanto existir viola Cantador tem que viver Até no ano dois mil Se uma viola só existir Garanto vai ser a minha Que não parou de tini O cantador sem viola Na carreira nada tem Minha viola é divina Das mãos de Deus é que vem Quem não gosta de viola Não gosta de Deus também Sertão vazio gigante adormecido Coração ferido por golpes fatais Minho sem ave Jardim sem flor Começo de dor Final de uma paz No teu recanto Cheio de tristeza Chora a natureza O riacho murmura Vivo na cidade Vivo na cidade Sou um pobre coitado Longe do roçado Colhendo amargura Os donos do mundo Com golpes vibrante Meu sertão gigante Fez adormecer Velhas tradições Caíram pra sempre Ficando somente A brisa gemer Descendo serra Entre verde e mato Solução regato Despertando a fonte Até a lua Que era risonha Parece tristonha Lá no horizonte Sertão vazio devagar Vai morrendo em silêncio Sofrendo a destruição Igual tecido Desfeito em retalho Gotas de orvalho Sumindo no chão Lágrimas de sangue Derramando Eu vejo Muitos sertanejos Com alma ferida Meu sertão vazio Dorme soluçando Acorda chorando Nas manhas sem vida Aqui bem distante Um grande desgosto Sentindo no rosto Meu pranto cair Sertão vazio É um reinado Sem rei Teu nome Gritarei Pra cidade ouvir As grandes cidades Sem agricultura Ninguém segura Sua marcha ré Querido sertão Poderosa raiz Sem você Meu país Não aguenta de pé Barranco de lado a lado Do metro e meio Só de estrada Quem saiu de lá Com vida De um estouro De boiada Brigado E foi-se no escuro Pra ele É marmelada Pra quem já caiu No fogo Uma brasa Não é nada Quem está molhado De chuva Não tem medo De sereno Quem perdeu Um grande amor Despreza É café Pequeno Água quente É refresco Pra quem já bebeu Fervendo Quem foi mordido De cobra Não tem medo De veneno A esteira É conforto Pra quem já viveu Na estrada O lençol É cobertor Pra quem já dormiu Na geada Quem pegou Na picareta A zomba Do cabo Da enxada Brinca Na ponta De faca Quem quebrou Ponta De espada Quem bateu Da meu pagode Da meu pagode Não tem erro Quem cantou Na grande guerra Não pode chorar No enterro Quando eu era morador Lá na cidade Não tinha tranquilidade Vivia contrariado Pra me alegrar Procurava sempre um jeito Pois tinha dentro do peito Um coração abafado Ouvir contar Os encantos da natureza As paisagens As paisagens As belezas Que existem No sertão Então troquei Meu palacete elegante Por um rancho Bem distante Na beira do ribeirão Acordo cedo Com o sábio Acantando E a siriema Gritando Lá no alto Da colina Então levanto Vou alegre E satisfeito Com a camisa Aberta Ao peito Lavar Meu rosto Na mina Agora vejo Que encontrei O remédio Que veio curar O tédio Que tanto me maltratou Tirei pra sempre Minha gravata Seu moço Pois um lenço No pescoço Agora feliz Eu sou Tirei pra sempre Minha gravata Seu moço Pois um lenço Pois um lenço No pescoço Agora feliz Eu sou E se meu amor Que teneis Toe E se meu amor E se meu amor